Recentemente, uma escola pública viralizou nas redes sociais ao mostrar as notas altíssimas dos alunos na prova do Enem. A repercussão foi tão grande que chamou a atenção do governador e do apresentador Luciano Huck. Mas quem é a professora por trás das excelentes notas dos estudantes? O portal Roman News veio até a escola Albonizio Oliveira Lima para descobrir um pouco mais sobre essa história. Professora, conta pra gente um pouco mais da senhora, né? Seu nome, sua formação, no que a senhora é especialista? Meu nome é Ione de Jesus Araújo Franco. Sou formada pela Universidade Federal do Estado do Pará em Letras, Língua Portuguesa. E também sou pós-graduada em Linguística na área de abordagem textual. A senhora agora desenvolveu um projeto aqui na escola, não foi? Sim. Eu criei um método que facilitasse o aluno entender como se escreve um texto dissertativo argumentativo. E essa metodologia requer muito construir, reconstruir um texto, tantas vezes seja necessário. A partir de que ponto a senhora viu que seria necessário criar esse projeto? A partir de um tema que eu dou pra eles e ali eu verifico as dificuldades que eles têm, ausência de repertório, de argumentos fortes pra convencer o leitor de que o que ele fala é importante, do que ele vê é importante. Tem a mudança de repetição, eles repetem muito as palavras, adquirir novos vocabulários, ter um senso crítico mais apurado diante dos problemas que o mundo apresenta, o país apresenta, o meio em que ele vive apresenta. Então eu permeio todos esses caminhos com eles. A estratégia usada no projeto é abordar aluno por aluno ou ao geral? Sim. É abordar aluno por aluno. Chamo cada um na minha mesa e vou corrigindo junto com eles, direcionando, há pesquisas, eles pesquisam bastante, dou direcionamento de teóricos também. E vou fazendo isso de manhã e de tarde em turmas de 38 a 40 alunos. E após esse longo trabalho durante o ano, como você se sentiu com as notas? Eu me senti muito feliz. Não me senti surpresa, mas me senti muito feliz porque eu tenho muita segurança naquilo que eu transmito a eles. E também como eles recebem isso. Eles se interessam bastante. São muito partícipes do projeto. Então eu não me surpreendi, mas fiquei extremamente feliz. Já chorei demais também porque eu não imaginava tal repercussão. E que isso sirva não como um exibicionismo, sabe, da minha parte ou da parte deles, mas como uma inspiração para outras pessoas. E acreditar que os professores da escola pública são maravilhosos, são capazes. E os alunos também, sem dúvida alguma. Eles precisam apenas de alguém que olhe com atenção, com vontade de que eles aprendam realmente a escrever, a se posicionar na sociedade como um todo. Como é que você está encarando toda essa repercussão? O governador do estado comentou, o Luciano Huck comentou, né? Está o Brasil todo conhecendo aqui a escola. Eu nem consigo dimensionar, porque é um trabalho muito solitário, de correção, de orientação. Quando eu tomei conhecimento, eu chorei bastante, porque parecia que eu estava sendo muito exposta. E achava que não era necessário tudo isso. Já tinha sido divulgado, né? Mas depois, conversando com o meu marido, é uma pessoa muito consciente do mundo. Então, ele me orienta demais para que eu leve isso como algo importante para a vida de outras pessoas. Como um exemplo. Mas é um estranhamento, eu confesso. E agora, para finalizar, a intenção é seguir com o projeto? Sim, sim. Já tem muitos alunos e já estou trabalhando, já estou situando-os do quanto que eles vão escrever, escrever, pesquisar, ler, olhar o mundo em que eles vivem, para poder ter um repertório sociocultural, também um conhecimento de um mundo importante para desenvolver na redação do Enem. Bom, desde o primeiro ano, eu venho estudando um pouco sobre como funciona a redação, pesquisava modelos. As redações dos alunos que tiraram mil nos outros anos, para ver como eles argumentavam, usavam repertórios para validar seus argumentos. E isso se repetiu no segundo ano. A partir do terceiro, foi algo mais constante esse estudo, essa preparação, além da redação. Era algo que eu fazia rotineiramente. E a professora Lione me ajudou bastante com dicas de como organizar um texto, sinônimos e repertórios. Como aluno, a gente sempre tende a se colocar para baixo, ficar ansioso com o resultado, pensar que não vai dar certo. Então, quando eu vi a primeira vez, foi uma surpresa. Eu fiquei, assim, super animado com o resultado. Eu esperava uma nota relativamente alta, justamente por essa preparação, mas não 980. Então, quando eu vi aquilo, foi uma surpresa. Falei para a minha família. Foi, assim, uma alegria só, porque a gente nunca espera. Então, foi algo, assim, com um sentimento que eu não consigo descrever. Assim como a nota do Enem, da redação, é sempre um momento de incerteza. A gente nunca sabe. Então, o resultado para o vestibular se comporta da mesma forma. É um momento de dúvidas, de incerteza, de ansiedade. Mas eu tenho fé e confiança de que vai dar certo. E, por fim, agradeço a todos que estiveram nessa jornada, junto a mim, a Escola Bonita de Oliveira Lima, os professores, coordenação, direção e todos os funcionários que estiveram ali junto, nesse caminho. E aí, gostou do conteúdo? Então curte, compartilha e comenta aqui qual a sua expectativa para a prova do Enem. E aí, gostou do conteúdo? E aí, gostou do conteúdo? E aí, gostou do conteúdo?